E aí você está com aquele bebezinho pequenininho nas mãos para de repente ter que dar um banho nele e você fica, meu Deus do céu, eu vou quebrar ele. Olha, é claro que nós homens realmente não somos os mais adequados para mexer com bebês porque a gente é bruto, a gente é grande, a gente não tem aquela doçura, aquela habilidade da mãe para cuidar e mexer neles. A gente sempre é mais forte e realmente tem hora que dá medo. Será que eu vou quebrar? Eu posso fazer isso? Vou machucar. Enfim, tem essas situações mesmo que nos dificultam em nos envolvermos com essas questões práticas de cuidar do bebê, como trocar uma fralda, dar um banho, enfim. Às vezes, ao menos, carregar. Tem homem que não consegue nem colocar o bebê direito no colo, fica todo desconcertado. Eu entendo isso daí. Mas isso não significa que a gente deve abrir mão de participar. Tem muito pai também que se acomoda, sabe? E fica na dele e fala, não, isso é coisa de mulher, isso é... minha esposa cuida. Ela dá comida, ela troca fralda, ela dá o banho, ela também ensina o para casa, ela que cuida das coisas relativas à criação do filho. Seja ele bebê, seja ele garotinho, seja ele adolescente. O pai tem que participar. E olha, participar desde os primeiros dias é muito legal, é muito precioso. Se você não dá conta de fazer alguma coisa por falta de habilidade, tudo bem, peça ajuda e você vai melhorando com o tempo. Mas não deixe de participar e não deixe de contribuir. É importante que você também ponha a mão na massa e ajude a sua esposa. Às vezes, levanta de noite para dar mamadeira e deixa ela descansar um pouco mais. Por que esse papel tem que ser só dela? Ela também passa o dia inteiro trabalhando. Se não está fora, dentro de casa tem muito trabalho. Troque uma fralda, cuide da alimentação do seu filho, ajude a fazer o para casa, divida na medida do possível essas tarefas cotidianas que envolvem a criação do seu filho. Divida isso com a sua esposa. Você vai ajudá-la a dividir a carga e você também vai participar de uma parte que é tão preciosa, tão legal. A gente vive situações muito divertidas, emocionantes e que lá na frente vão produzir uma memória muito legal, muito agradável. Eu participei da criação desde o inicio dos meninos, de todos eles. Já teve banho que eu tomei xixi na cara, já teve fraldas quase que impossíveis de serem trocadas tamanha era a borrasca que aparecia. Já tive que enfiar a papinha na boca dos bebês e eles cuspiam toda hora e eu ia lá e tinha que enfiar de novo. Dá trabalho, mas também é muito proveitoso, muito legal, é muito divertido. Pai, participa. Falou? E se você curtiu essa mensagem, inscreva-se no nosso canal no YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo. Visite também o nosso site e adquira CDs, DVDs, livros, todo material para o seu crescimento pessoal e de sua família. www.elenatanuri.com.br Um beijo!